Platero e eu de Juan Ramon Jiménez Platero. Platero é pequeno, peludo, suave, tão macio que dir-se-ia todo de algodão, que não tem ossos. São os espelhos de azevixe dos seus olhos, são duros como dois escaravelhos de cristal negro. Deixo-o solto e vai para o prado e acaricia levemente com o focinho, malas roçando, as florinhas rosias, azuis celestes e amarelas. Chamo-o docemente, Platero, e ele vem até mim com um trote curto e alegre, que parece rir em não sei que guisalhar ideal. Como que lhe dou? Gosta das sangerinas, das uvas muscateis, todas de âmbar, dos ficos roxos, com a sua cristalina gotita de mel. É terno e mimoso como um menino, como uma menina, mas forte e seco como de pedra. Quando nele passo, aos domingos, pelas últimas ruelas da aldeia, os camponeses, vestidos de lavado e vagarosos, param ao adal. Tem aço, tem aço, aço e prata de luar ao mesmo tempo. Paisagem escarolate O cume Eis o ocaso, púrprio, ferido por seus próprios cristais, que o sangram por toda a parte. Ante o seu esplendor, o pinhal verde torna-se e agreste, vagamente enrubescido. E as ervas e as florinhas, acesas e transparentes, embalsamam o instante sereno de uma essência molhada, penetrante e luminosa. Paro-se-daseado no crepúsculo, platero, grãos de ocaso, os olhos negros, abeira-se mansamente de um charco de águas de carmim, de róseo e de violeta. Mergulha suavemente a boca nos espelhos, que parece que liquefazem quando ele os toca. E pela sua enorme garganta, há como passar profuso das sombrias águas de sangue. A paisagem é conhecida, mas o momento transforma e fala estranha, arruinada e monumental. Dir-se-ia, a cada instante, que vamos descobrir um palácio abandonado. A tarde prolonga-se para além de si mesma e, a hora, contagiada de eternidade, é infinita, pacífica, insondável. Anda, platero! Alegria! Platero brinca com Diana, a linda cadela branca que parece o quarto crescente. Com a velha cabra cinzenta, com as crianças, Diana salta, ágil e elegante, diante do burro, tocando a leve campainha e faz que lhe morde o focinho. E platero, com as orelhas em ponta, com dois cornos de piteira, marra-lhe brandamente e fala rolar na erva em flor. A cabra vai ao lado de platero, roçando-se nas suas patas, puxando com os dentes a ponta das espadanas da carga. Com uma cravina ou uma margarida na boca, põe-se na frente dele, toca-lhe na testa e brinca. E bala, alegremente, meiga como uma mulher. Entre as crianças, platera um brinquedo. Com que paciência sofre as suas loucuras? Como caminha devagar, parando, fingindo-se pateta, para que elas não caiam? Como as assusta, iniciando súbito um trote falso? Claras tardes do outono de Mogar, quando o vento pura de outubro afia os seus límpidos rumores, sobe do vale um alvoroço idílico de balitos, de relixos, de risos infantis, de latidos e de campainhas.